O dia das mães chegando e a gente não podia deixar de comemorar esta data. Ainda mais que tantas mães se dividem entre estar em casa e na rua. Algumas podem deixar os filhos pequenos em berçário. E é justamente a rotina de berçário que nós vamos mostrar agora, já que uma lei trabalhista determina que as mães possam ter o espaço para continuar a amamentação, mesmo com o fim da licença maternidade. O espaço foi criado para manter o convívio mais próximo das mães com os bebês após o fim da licença maternidade. Luana conta que com o benefício ficou mais fácil voltar ao trabalho. Foi bem simples voltar a trabalhar, porque com os bebezinhos aqui perto fica fácil. Mães e filhos vêm juntos para a Procuradoria Geral da República. Mas quando chegam aqui, Suzane segue para o trabalho e o Davi fica no berçário. É muito importante a gente saber que ele está bem, próximo, qualquer coisa precisar. É um benefício muito grande. E tem uma explicação para esta tranquilidade. Os profissionais são treinados para cuidar, brincar, dar comida. Existem também atividades programadas para desenvolver as crianças. De teatro, musicalização, até os próprios brinquedos, aí usa de uma forma para que a criança possa desenvolver musculatura. Mas o objetivo principal é garantir a amamentação, fundamental para o desenvolvimento dos bebês. Nesse primeiro ano, é a fase que a criança mais precisa do leite materno, porque ele tem proteínas de melhor absorção para a criança, tem fatores que melhoram a questão da imunidade. E também, esse espaço que é voltado para a amamentação, ele proporciona esse maior vínculo, nessa fase que é difícil para a mãe de voltar para o trabalho e se desligar completamente da criança. Com este espaço, a Procuradoria Geral da República cumpre a lei trabalhista. A legislação determina que empresas ou órgãos públicos, com mais de 30 empregadas, devem oferecer um espaço adequado, como este berçário, para que a amamentação não seja interrompida, ou então que seja pago um auxílio mensal. Ao ver que a Milena, com nove meses, é muito saudável, a mamãe Luciana, que vai comemorar pela primeira vez o Dia das Mães, agradece por poder ficar mais próxima da filha. A preocupação a menos, pelo menos até ela tiver um aninho e pouco, a gente está mais tranquila. Saber que está perto e está sendo bem cuidada. E a gente continua em clima de homenagem a essas mulheres que tanto nos dão alegrias. No próximo domingo, a gente espera que todas elas recebam muito carinho. Veja agora então a nossa homenagem, numa reportagem especial, produzida pela equipe do Jornal da Justiça, segunda edição. Brasil, um país com mais de 196 milhões de habitantes, sendo 51% mulheres. Deste total, uma parcela tem a oportunidade de sentir uma emoção única, a de ser mãe. Mas o perfil das mães brasileiras mudou bastante com o passar dos anos. De acordo com o IBGE, elas estão tendo filhos mais tarde e construindo uma família bem menor. Os dados revelam que em 1960, a taxa de fecundidade era superior a seis filhos por mulher. Em 2010, eram menos de dois. E a explicação pode estar na escolaridade maior das mulheres e a participação feminina mais intensa no mercado de trabalho. Renata é um exemplo nessa história. A advogada trabalha o dia inteiro, dá aula de Direito Processual Civil em uma faculdade à noite e tem só uma filha de 15 anos. Ela conta que mesmo na correria, sempre se esforçou para dar o melhor para a Júlia, principalmente carinho. Aquela correria para levar a Júlia para a escola, a aula dela começa às 7h10 e eu só entro e trabalho às 8h. Então, eu tenho aí um vácuo, mas é aquele vácuo que não dá para fazer muita coisa. Normalmente a gente está preso no trânsito. Aí, terminou a aula dela, ela normalmente almoça na escola, ou então na terça-feira é o nosso dia de almoçar juntas. Então, toda terça a gente almoça junto e depois eu levo ela para o inglês. Nos dias que ela tem inglês, então eu pego ela depois do horário. E aí a gente já está no horário da tarde, que já é outra correria, outras atividades. E chega no comecinho da noite, lá vou eu então para a faculdade, onde eu leciono. Conclusão, não tem tempo. Mas dentro de casa, a mãe garante que também é rígida e quando necessário chama a atenção da filha. E nesta hora, Renata é quem leva vantagem. Afinal, como uma boa advogada, sabe argumentar muito bem. Ela tem, assim, o seu lado advogado, tipo, de argumentativo, assim, sabe? Às vezes é meio difícil ganhar nos argumentos. A argumentação eu acho que é o ponto mais forte. Além disso, isso me ajuda em alguns momentos. Por exemplo, ela vira e fala assim, mãe, eu quero passar o Réveillon com as minhas amigas lá não sei aonde. Eu falo assim, de jeito nenhum, você não vai. Ah, mãe, mas o pai da minha amiga deixa. Eu falo assim, eu não sou o pai da sua amiga, você não tem idade. Aí eu começo, olha o Estatuto da Criança e Adolescente, olha o Conselho Tutelar e aí vai. Aí eu desenvolvo toda a legislação referente a isso. E depois das discussões comuns em todas as famílias, Renata e Júlia sempre acabam entrando em um acordo. E olha que por aqui nem é preciso um conciliador para resolver os conflitos. Afinal, nesta relação, é o amor que sempre prevalece. A minha mãe, ela é muito caprichosa nas coisas, tipo, quando as minhas amigas vêm pra cá, ela faz tudo muito bonitinho, assim, aí as minhas amigas normalmente gostam muito dela. Por conta disso, ela compra, sei lá, comida, essas coisas assim, ela faz bem bonitinho. Quem também se esforça para ser uma boa mãe é a Kilmara. E ela precisou abrir mão do trabalho para cuidar dos cinco filhos, não é isso, Kilmara? Isso mesmo, né? Mas eu só posso falar o seguinte, que isso me deu uma grande realização. Claro que no início eu vivi, assim, um conflito entre a profissão e o papel de ser mãe, né? Mas o que eu posso dizer é que vale muitíssimo a pena, porque eu acho que não adiantava eu colocar filhos no mundo e não educá-los, né? Ela conta que as dificuldades existem, claro, mas que é preciso ter muita paciência, disposição e tranquilidade para resolver todos os problemas, independente da hora. Nosso primeiro papel como mulher é a maternidade e isso realiza muito. E posso falar para vocês que sou muito feliz, né? Quando a gente ama, a gente educa e para educar se leva tempo, né? E paciência e perseverança e eu preciso, né, ter convivência com ele para poder formá-los e dar o exemplo, que é a base de tudo, né? É, criar cinco filhos não é mesmo fácil. Até por isso, essa mãe precisa ter pulso firme para controlar essa turminha. Aqui na casa da Kilmar, a palavra de ordem é organização e as crianças precisam seguir regras. Para se ter uma ideia, ela criou até este quadro de horários com o cronograma de estudo dos filhos. Mesmo com todas as dificuldades, ela garante. Não há nada melhor do que ser mãe. Já os filhos dizem que o melhor mesmo é ter Kilmara como amiga e protetora. Quando a gente precisa de alguma coisa, ela ajuda. Minha mãe é demais, ela é maravilhosa, perfeita. Não sei, ela é exigente, mas eu gosto dela. E eu também aproveito esse momento para fazer uma pequena homenagem à minha mãe. Uma pessoa iluminada, batalhadora, que soube dar a melhor educação e todo o amor do mundo para os três filhos. Uma mulher que certamente é um exemplo a ser seguido. Obrigada por tudo e feliz Dia das Mães.